E não deu para o Bragantino. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Massa Bruta disse adeus à competição, foi derrotado pelo Ipiranga. E o time de Erechim conseguiu abrir o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com o Eric Farias. Cruzamento de MV para o Camisa 7 dentro da área. Ele só teve o trabalho de cabecear. No segundo tempo, o Canarinho não recuou sua marcação e continuou atacando, até que aos 10 minutos, após uma cobrança de falta, conseguiu ampliar o placar. João Pedro acertou o ângulo e marcou o segundo gol. O Bragantino ainda teve uma boa chance de tentar chegar ao empate. Primeiro, acabou ficando com um jogador a mais em campo. Isso porque Patrick Calmon foi expulso por reclamação. Aí Pedro Caixinha viu a oportunidade de tentar levar a partida para os pênaltis. Depois de muita pressão, o Braga conseguiu diminuir. Após um bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para Alejandro finalizar. Mas o que ninguém esperava era o terceiro gol do Ipiranga. Jonathan Ribeiro recebeu o lançamento. Ele engatou uma terceira, invadiu a área e tirou praticamente de todos que estavam na sua frente. E sacramentou a classificação para o time de Erechim para a terceira fase da Copa do Brasil. Entraram com muita vontade, com muita fome de querer vencer esta eliminatória. Penso que isso foi notório de maneira muito clara ao longo de toda a primeira parte. Nós não tivemos praticamente nenhuma chegada na primeira parte. Houve ali um momento, uma meia chegada e algumas bolas desviadas. Mas nunca com aquele perigo, com aquela forma de chegar compacto como queremos. E quando vai assim, é muito difícil ganhar um jogo de futebol hoje em dia. Então, dar os parabéns claramente ao Ipiranga, assumir eu mesmo que toda esta derrota, eu arriscaria até a dizer, entre aquilo que foi o jogo da portuguesa, entre aquilo que foi o próprio jogo que fizemos no Água Santa, o jogo do São Bento, que eu também não tinha gostado muito, mas foi outro resultado, que este foi nitidamente o pior. Este foi nitidamente o pior, onde o adversário, eu diria, nos passou por cima. Único e exclusivamente nos passou por cima e foi justo e sim o vencedor. É, isso aí passou, passou o carro por cima. Difícil explicar nenhuma derrota como essa em Caixinha. Não dá para falar outra coisa, né? Jogar lá naquele campo lá é complicado. Jogar em Erechim, pressão total, é muita pressão. Você viu ele falando ali, né? Os caras estavam querendo muito mais, impondo um ritmo alto, forte. E é exatamente isso. Jogar no Rio Grande do Sul, que agora foi apresentado ao professor Caixinha, né? O que é jogar lá no interior, lá do Rio Grande do Sul, não é fácil. Eu acreditava muito na classificação do Red Bull Bragantino, até pela qualidade, né? Mas eu acho que foi na superação aí que o Iperanga atropelou o Braga. Precisava ter jogado um pouquinho, pelo menos, né? E quem assistiu a partida viu que a primeira parte dos dois tempos foi nula. Bragantino, primeiro tempo, o treinador disse aí, né? Fomos atropelados, o carro passou por cima. E esse tipo de competição, se você não entra mobilizado a fim, a 110 por hora, você está sujeito a isso aí, ó. Com todo o respeito ao Piranga de Erechim, mas não dá nem para comparar com a estrutura do Bragantino e com o nível técnico dos jogadores. Só que precisa jogar, né? Então, parabéns à equipe de Erechim. Esse tipo de regulamento, ele acaba premiando o time menos técnico. Porque é evidente que se tivesse dois jogos, jamais o Red Bull Bragantino perderia a classificação jogando no Nabi Abichedi. Provavelmente não. Mas... Aconteceu com a Ponte. Você acha que a Ponte perderia a classificação jogando contra o Brasil de Pelotas, no Majestoso, se tivesse dois jogos? Então, esse tipo de regulamento, ele acaba premiando os times que têm menor qualidade técnica. Porque aí eles se superam na vontade, na determinação. Foi isso que o Caixinha falou. Jogando em casa, a torcida empurrando. Então, a parte técnica da competição vai para o vinagre. E olha, tem uma... Olha aqui o Clayton falhando, hein, ô Greg? Olha lá, você não gosta do Clayton e dá motivos para isso, né? Eu não gosto do Clayton. Você está sempre metendo o pau no Clayton. Você é um crítico do Clayton. Não, mais do que contra o Jefferson Paulino, inclusive. Muito mais. Eu sou crítico com todos os goleiros. Não é com o Clayton só, não. Que o Clayton, ele, para mim, que nem eu, por exemplo, não acho que foi falha isso. Acho que faltou um pouco mais dele chegar mais, sabe? Mais firme no lance, ó. Definiu um pouco antes. Não que seja falha, né? Mas eu nunca fui... Pelo amor de Deus. O zagueirão, o pau no drible da vaca, o senhor não fala nada. Com todo o respeito... E aí a falha do Clayton também concorda. Nesse lance, ele não falhou, não. Ele não falhou, não. Não tem como aí, pô. Olha o zagueirão. Olha lá. Olha lá o zagueirão. Olha lá, ele falando... Ele dando águia ainda, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá louco. Cada uma, viu? O Clayton ainda tenta, ó. Ele toca na bola e não tem a cobertura. O pique do zagueiro ali parece que ele tá com dois sacos de cimento nas costas. O Clayton não teve culpa nenhuma. Olha, ele toca na bola. Cadê a recuperação? Nem sei quem é o cara, né? Porque eu não tô com a escalação aqui, mas olha o pique dele, ó. Não, olha lá. Ele falando, vai lá. Ele tá vendo que a coisa vai complicar. Ele tá dando águia ainda. Ele tá vendo que o atacante vai fazer o gol e ele deixa lá. Muito amigo do goleiro, hein? Eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Como vai fazer a CBF, né, o ano que vem, com Corinthians, São Paulo e Santos? Eles estão fora da Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista, que é quem credencia pra Copa do Brasil do ano que vem. Se eles não forem campeão da Copa do Brasil, como é que a CBF e a Federação Paulista vão fazer com Corinthians, São Paulo e Santos? A não ser que eles vençam. O Corinthians tá na Libertadores, pode vencer a Libertadores, aí beleza, né? Aí vai pra Libertadores o ano que vem, pode ser eliminada a Libertadores o ano que vem e cair pra Copa do Brasil. Essa é a pergunta. Vai ter política ou eles realmente vão ficar fora? Como diria o profeta, o sábio, que fica lá no cume da Serra do Japi? Vamos aguardar. Tô tentando achar o nome do zagueiro, mas não conseguiu. Vamos ver aqui uma tela de jogos da Copa do Brasil. Coloco aqui no meu telão, tá aí, ó. Os resultados. Bota aí, bota aí. E o Goiás caiu fora também, hein? Eu vi um vídeo, a festa lá em Marabá. Esse águia de Marabá fez uma festa como se tivesse sido campeão do mundo. Uma torcida gigantesca ganhou dos pênaltis e eliminou o todopoderoso Goiás. Será que nós vamos ter zebra esse ano na Copa do Brasil, cara? Calma, Glega. Não, mas calma. Poxa vida, olha os que estão ficando para trás aí, ó. Olha a estreia do professor Mozart. O Mozart jogando em casa. O Mozart, técnico do Atlético Goianiense, também caiu fora. Perdeu para o time do Pedrinho. O operário, esse é o operário do Mato Grosso do Sul, CRB classificado. E aqui o Botafogo meteu 7x1 no Brasiliense. E o Ipiranga, esse jogo que nós falamos agora há pouco, 3x1 no Red Bull Bragantino. Estes os resultados da Copa do Brasil.